Rádio Fraternidade 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 como não-crentes nos deuses, quando eram politeístas, ou não-crentes em Deus na atualidade. Mas sempre foi um número pequeno, um grupo social bastante diminuto. E eles se conservaram neste tamanho durante o passar dos séculos. Não houve, por incrível que pareça, com o desenvolvimento da civilização, um aumento muito significativo daqueles denominados ateus. Porém, recentemente, observou-se no censo o aumento de 6% das pessoas que se denominavam ateias. Mas por que isso seria estranho? É porque sempre houve, numa determinada faixa etária específica, um aumento que nunca chegou a mais do que 0,8% daqueles que se colocavam como ateus. Isso acontecia sempre na fase adulta, ou de meia-idade. Era muito comum pessoas que chegavam à meia-idade se desencantarem com a religião e se autoproclamarem ateus. Isso nunca se tornou algo tão expressivo. Então, o máximo era de 0,8%. Houve, em determinadas épocas da humanidade, um aumento mais expressivo, principalmente entre guerras. Com a Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, levam em consideração a religiosidade. Por isso, esse fenômeno chamou a atenção de sociólogos e de antropólogos. Qual seria a causa desta situação? Não estamos num pós-guerra, não estamos vivenciando nenhum processo extremamente traumático na faixa dos adolescentes. Talvez as pessoas mais velhas, a crise econômica. Mas nós sabemos que as crianças e os adolescentes, apesar de se ressentirem em algumas situações, não são, principalmente na época atual, extremamente ligados nas oscilações do mercado. Qual seria, então, a causa deste fenômeno? O aumento do ateísmo entre jovens. Mas, dando um parênteses, falamos sobre um fenômeno muito interessante, que começou nos Estados Unidos da América e que se expandiu para a Europa e para o Brasil também. Nos Estados Unidos da América do Norte, a Constituição garante a igualdade dos direitos dos cidadãos. E entre eles, havia a liberdade religiosa. Os pais da pátria nos Estados Unidos acharam extremamente importante colocar esta situação na Constituição, porque eles, ao fugirem e migrarem para os Estados Unidos da América, fugiam de perseguições religiosas. Então, no momento em que eles desenvolveram a estrutura de governo, uma das cláusulas mais importantes era a liberdade religiosa. Então, nos Estados Unidos, ele prima por manter esses direitos. Então, mesmo que em determinadas práticas sociais, algumas situações não possam ser realizadas, quando dentro de práticas religiosas, a liberdade de culto garante que dentro da sua igreja, dentro da sua denominação religiosa, você possa, inclusive, ter práticas que, em sociedade, seriam limitadas pela lei. Diante disso, existem algumas coisas que uma religião tem direito. Ele tem direito à isenção de certos impostos, porque não tem fins lucrativos. O objetivo de uma denominação religiosa é expandir a sua denominação religiosa. Diante disso, eles também têm a liberdade de expressão, mesmo que dentro desta denominação religiosa, a sua liberdade de expressão possa ferir determinados grupos sociais. Porque dentro desse contexto da sua religião, você tem a liberdade de acreditar no que quiser. E se faz parte da sua prática religiosa, você conta, então, com esta proteção governamental nos Estados Unidos. Diante disso, uma pessoa que tem uma entidade religiosa, além de certas isenções de impostos, ela tem o direito de se expressar publicamente com o objetivo de propagar a sua religião. E ela tem direito de falar com os jovens, tem direito de falar com as crianças. Isso dentro de normas bastante restritas, e o direito é igual para todos. Aqueles que quiserem usufruir desse direito, devem se inscrever nos órgãos públicos correspondentes para obter esses benefícios. E assim, várias denominações religiosas se utilizam dessas vantagens para propagar a sua ideologia. Diante disso, um grupo de pessoas apresentou-se diante do Congresso americano e diziam que estavam sendo discriminadas, porque não tinham o mesmo direito de expressão que algumas denominações religiosas. E eles achavam que eles tinham também uma ideologia e tinham o direito de pregá-la como quisessem, sem sofrer sanções de nenhuma ordem, nem serem ameaçados por outras ordens religiosas. O Congresso entendeu que eles tinham razão e eles também deveriam vivenciar a proteção governamental. Então, este grupo específico de pessoas fundou uma igreja, dentro de todas as características de uma denominação religiosa, para usufruir da isenção de impostos, da liberdade de expressão, e eles denominaram a igreja de a igreja do grande espaguete voador. fundaram a igreja do grande espaguete voador, e a doutrina que eles pregam é o ateísmo. Eles fundaram uma igreja ateia, com o objetivo de divulgar o ateísmo entre as populações, para que eles possam se beneficiar da informação necessária para o seu crescimento espiritual. A igreja do grande espaguete voador foi fundada, tem como patronos dois cientistas, um deles, Richard Dawkins, que escreveu Deus, um delírio, que foi um livro best-seller, um dos mais divulgados, e ele é considerado hoje o ícone do ateísmo. Ele publicou um livro chamado Gene Egoísta, em que ele falava a respeito da programação genética, e não de uma finalidade supra-normal, que fizesse envolvimento com os seres humanos. Ele falava que, na verdade, tudo o que fazemos tem origem genética, um acaso. E ele, utilizando a explicação da genética humana, quis dizer que Deus não existe, fundamentar as suas teses ateístas. Junta com ele, Klaus Lawrence, que é uma das figuras mais proeminentes na área da física, principalmente nas teorias sobre o surgimento do universo, um conferencista emérito, responsável por inúmeros trabalhos, e é fonte de outros tantos, inclusive diversos prêmios nobéis. Também é da escola ateístas, os dois são companheiros, e são patronos da igreja do grande espaguete voador. Diante disso, a igreja fundou-se nos Estados Unidos, consolidou-se, e uma das principais providências que a igreja do grande espaguete voador tomou foi desenvolver atividades filantrópicas, assistenciais, ou vulgarmente chamadas de caridade. Como um grande número expressivo de pessoas com um nível intelectual alto e com grandes recursos se colocavam como ateus, eles tinham uma grande fonte de recursos, Richard Dawkins doou parte do que ele arrebanhou com o seu livro para as obras assistenciais da igreja do grande espaguete voador, e, diante disso, as obras sociais envolvidas pelo espaguete voador se tornaram tais e tão expressivas que chamou a atenção de alguns meios de comunicação. E uma das coisas que eles colocam é que as obras assistenciais da igreja do grande espaguete voador são muito melhores do que qualquer outra, porque eles não praticam nenhum tipo de discriminação, nem racial, nem de denominação religiosa, nem sexual, de nenhum tipo. Toda atividade assistencial da igreja do grande espaguete voador não pergunta quem precisa de auxílio. Oferece. E utilizou uma outra grande instituição filantrópica para a comparação. Uma das instituições mais expressivas na assistência social é o exército da salvação. É uma das que movimenta maior número de recursos. E ela recolhe donativos em qualquer residência. Não fazem nenhuma discriminação para receber donativos. Porém, na hora de auxiliar, ela sempre pergunta qual a sua denominação religiosa. e diante disso, na hora de oferecer os recursos, existe discriminação. Diante disso, a igreja do grande espaguete voador diz que ela tem levantado os mais recursos e a sua caridade é de melhor qualidade. Uma das outras coisas que a igreja do grande espaguete voador evidencia é um trabalho que vazou recentemente na internet. Richard Dawkins ele está trabalhando num novo livro que ele afirma ser o livro definitivo do ateísmo onde ele demonstra que as religiões são responsáveis pelo sofrimento humano. Ele já tinha comentado em várias conferências que isso aconteceria mas algumas das coisas que estarão no livro vazaram na internet. e descobriu-se que a base do seu trabalho seriam estudos de sociologia e antropologia que avaliavam os índices sociais da população. O que são índices sociais? Índice social é uma medida que avalia a qualidade de vida. E para avaliar a qualidade de vida vários quesitos são analisados. Por exemplo trabalho escravo exploração do trabalhador disparidades salariais entre os mais ricos e os mais pobres violência contra a mulher violência contra a criança discriminações por credo raça etnia etc. Todos esses valores são levados em consideração para analisar os índices sociais. Logo se um país ou uma determinada população falha em um desses quesitos o índice social cai. Quanto maior número de falhas mais baixo é o índice social. Então o índice social define a qualidade da vida humana numa determinada localidade. Então utilizando os estudos de sociologia que medem esses índices sociais ele fez uma comparação histórica entre as populações com mais baixo índice social e as populações com mais alto índice social. E ao analisar e comparar essas situações verificou-se algo preocupante. Entre as populações de mais baixo índice social eram as que haviam com maior religiosidade. E entre aqueles de maior índice social menor religiosidade. Inclusive o país com maior índice social foi o primeiro país a pregar a liberdade religiosa e em vista disso recebeu uma quantidade enorme de imigrantes que fugiam de perseguições religiosas porque se autodenominavam ateus. Então o primeiro país a acolher ateus foi a Holanda e por isso ela tem hoje o maior índice social. Enquanto os países que historicamente eram mais ligados à religião ou tiveram uma colonização extremamente religiosa ou a religiosidade é a base da sua sociedade tem o menor índice social. Ele faz essas comparações no seu livro e o final que também vazou ele faz a seguinte colocação se o objetivo da religião é pregar a caridade o amor ao próximo aproximar o homem da divindade porque as populações religiosas são aquelas que menos praticam a caridade são mais brutais mais violentas mais racistas e tem menos respeito ao ser humano e por que sociedades teoricamente afastadas da divindade que cultuam o demônio ou estão ligadas a seres inferiores são aquelas que praticam maior tolerância maior respeito à individualidade humana e ele termina o livro não falarei deixarei que os senhores pensem a respeito desse conteúdo o livro ainda não saiu isso são só os comentários estão vazando na internet a igreja do grande espaguete voador se espalhou por quase todos os países da Europa e já está no Brasil ela tem um site na internet onde você pode se filiar e assistir os cultos da igreja do grande espaguete voador durante o culto é pregado o ateísmo utilizando principalmente essa literatura que vem de Richard Dawkins Klaus Lawrence e você pode ser informado a respeito de qualquer colaboração com entidades assistenciais patrocinadas pela igreja do grande espaguete voador todos os recursos angariados pela igreja são publicados para que todos possam saber de onde o dinheiro vem e para onde ele é destinado e a quase totalidade dos recursos reverte para obras assistenciais entre essas obras assistenciais a principal se resume em educação saúde e segurança para a infância eles patrocinam os médicos sem fronteira eles patrocinam um programa de nutrição para países subdesenvolvidos onde há grande fome ele patrocina uma série de entidades para auxiliar refugiados de perseguições religiosas de qualquer denominação eles patrocinam abrigos para aqueles que fogem de guerras e de qualquer tipo de perseguição e todos os recursos são publicados e transparentemente colocados na internet para qualquer um que queira verificar isso tem tido impacto muito grande entre a juventude no momento em que explodem diversos escândalos envolvendo sacerdotes de várias denominações escândalos sexuais escândalos financeiros escândalos de todo tipo que pipocam entre as diversas denominações religiosas comparando esta propaganda e os jornais as revistas e os estudos de antropologia e sociologia nós temos um problema seria mesmo um problema o aumento do ateísmo por exemplo para quem é espírita que levante o braço é um problema para vocês o avanço do ateísmo não os adolescentes que vocês tem em casa não vão se filiar à igreja do grande espaguete voador bom no Brasil nós já temos a igreja do espaguete voador eu não sei já se eles se oficializaram e tem os mesmos direitos da igreja católica ou a protestante por exemplo mas nos Estados Unidos na Europa sim e o sucesso é muito grande inclusive meus filhos já assistiram um culto pela internet da igreja do grande espaguete voador e foi assim que eu fiquei sabendo que essa igreja foi fundada vem aqui assistir a igreja do grande espaguete voador como é que é pois é a igreja ateia primeiro o conceito igreja ateia foi uma coisa esquisita aí depois é que eu entendi qual era a proposta na verdade o nome espaguete voador é uma ironia que eles fazem com os religiosos se você acredita em Deus eu acredito no espaguete voador e a quantidade de jovens inclusive aqui uns paramentos que eles arrumaram para assistir com o objetivo de chocar as sociedades religiosas e agora eles são protegidos pela constituição americana porque antes se eles fizessem algo assim seria considerado o que? perseguição religiosa agora não eles tem o direito de pregar a religião deles que é o ateísmo então nós nunca enfrentamos algo assim não é? e a questão da assistência social é muito expressiva uma das principais colocações que a gente faz é o que? a ação social não é verdade? não eles fazem e com uma eficiência acima de qualquer colocação possível e agora vocês sabem quais são os argumentos ateístas? então se seu filho perguntar sobre a igreja do grande espaguete voador o que é que você vai responder? e aí mãe o que é que você acha da igreja do espaguete voador? veja bem não há escândalos envolvendo a igreja produzem ação social extremamente assertiva e da melhor qualidade o que atrai bastante a juventude mas o que é que eles dizem? ser ateu tem alguma consequência? não? não tem nenhum problema ser ateu porque olha só nós estamos lidando hoje com uma sociedade religiosa tá? a maioria absoluta da população do planeta é de religiosos temos vários problemas como seria uma população predominantemente de ateus haveria alguma alteração na nossa sociedade? os ateus dizem que se isso acontecesse as relações sociais seriam melhores eles dizem que se isso acontecesse as guerras seriam eliminadas mas peraí isso é meio violento sim ele afirma o seguinte que se você tem uma denominação religiosa que diz que somente você será salvo que o seu Deus ama apenas aqueles da sua denominação ele está dizendo que os outros não prestam e por isso se o seu Deus odeia esses outros por que você não odiaria também? afinal todos eles vão queimar no inferno mesmo então por que você não pode ajudar e dar um chutezinho para eles irem mais rápido? tem uma certa lógica não é verdade? então se você afirma que os outros são inferiores que os outros são infiéis você pratica a discriminação e a discriminação é a raiz da violência a maior parte das guerras que nós vivenciamos são guerras religiosas então se nós analisarmos a quantidade de mortes provocadas por diferenças religiosas nós poderíamos dizer que a religião mata mais do que a fome estatisticamente falando mata mais do que a doença e agora? e eles demonstram isso matematicamente o que é que nós vamos dizer para os nossos jovens e as nossas crianças com relação a igreja do grande espaguete voador e isso eu estou falando somente dos resultados da igreja nem falei ainda do que é que eles pregam então até esse momento tem lógica o que eles estão dizendo? tem fundamentação? porque olha só nós obrigamos nossos filhos para a escola não obrigamos? e lá eles são obrigados a estudar matemática física química biologia história não é verdade? e na história eles são expostos a essa avaliação da realidade e aí você chega em casa e quer que ele esqueça a matemática esqueça tudo para ouvir o que você tem a dizer vai funcionar? então veja bem num período de 5 anos a igreja do espaguete voador aumentou 6% na população adolescente e em 10 anos a principal via de propagação é a internet bom vamos ver o que os ateus dizem com relação ao ateísmo então a primeira colocação que eles dizem é que Deus não pode existir primeiro ele começa com os atributos da divindade Deus é o criador de todas as coisas sim ou não? onipotente que significa pode tudo onisciente que significa sabe todas as coisas onipresente o que é onipresente? está em toda parte correto? isso é muito importante onipresente está em toda parte e aí Deus é justo bom primeiro o que é justiça? o que é uma coisa justa? é quando cada um tem o que merece certo? se você não tem o que merece você diz que isso foi então Deus é justo é ou não é? então cada um tem o que merece olha só o Deus é justo ou não é justo vocês vão ter que decidir Deus é justo ou não é justo? então cada um tem o que merece ok tudo bem Deus é bom o que é bom? o que é o bom ou o bem? é o sim amor é um atributo do bem né mas o que é exatamente o bem? é o oposto do mal então tudo que é o contrário do mal é o bem tá então vamos lá vamos repetir criador de todas as coisas onisciente onipotente onipresente justo soberanamente justo e bom concordam? tudo tá certinho? alguma colocação a mais? não? muito bem aí os ateístas fazem a seguinte pergunta o mal existe? bom é aí que começa o problema o mal existe? bom então o ateu faz a seguinte argumentação se o mal existe então o Deus não existe o Deus é mal exatamente isso exatamente olha só então Deus é a ausência do bem não é? sabe o que o ateu responde? então você entrou em contradição você acabou de dizer que ele é onipresente o que é onipresente? está em o que é onipresente? está em então você está dizendo que tem um lugar que Deus não está? então se tem um lugar em que Deus não está então ele não é onipresente e se ele não pode estar lá também não é onipotente e se ele não sabia que isso ia acontecer também não é então não é nada do que vocês disseram ou então o mais lógico é que não exista é isso? olha só ser ateu não significa necessariamente ser materialista tá? eles são ateus eles pregam o ateísmo e aí? então vamos de novo Deus é o criador é de que? todas as coisas tem alguma coisa que não foi ele que criou? Deus é onipotente ele pode tudo onisciente sabe tudo aí vamos no problema onipresente é onipresente está em toda se ele está em toda parte tem algum lugar em que Deus não está? não então é toda parte Deus está em toda parte ok Deus é justo se ele é justo todos tem o que merecem todos tem o que merecem ok Deus é bom então se vocês afirmam que Deus é bom o que Deus não é? mal o mal existe bom essa é a resposta chave o mal existe bom não importa onde você vá se o livre-arbítrio existe e ele criou o mal e Deus está em toda parte Deus é o problema não é o livre-arbítrio o problema é onipresente porque no momento em que se diz que o mal existe se diz que Deus não está em algum lugar existe existe algum lugar em que Deus não está então nós temos um problema com o que? com o mal ok então o que é o mal? olha de novo voltamos para de novo rodamos e voltamos a ausência do bem quer dizer se o bem está ausente quem está junto? Deus também está ausente certo? porque Deus é o se você está dizendo que tem um lugar em que ele está ausente então automaticamente ele não é e no que vazou vaza todo o resto sim olha só gente eu quero saber o que é o mal na verdade espera aí pausa só só dar um parêntese aqui só um detalhe né vocês sabem que eu sou espírita né só uma pausa eu não me filiei ao espaguete voador tá porém seus filhos podem fazer essas perguntas se eles assistirem o culto é isso que eles vão ouvir tá e é isso que eles vão perguntar e você vai ter que sair da sinuca porque é ou não é eles vão dizer que isso é uma incoerência toda vez que você diz que o mal existe você diz que Deus não existe então a questão é o que é o mal o orgulho e o egoísmo ok então Deus é orgulhoso e egoísta não então o que é o mal só uma pausa peraí o espiritismo tem resposta e bate a cabeça na sua canela vai doer vai ou não vai uma cabeçada na canela e aí você vai castigar essa criança pela sua incompetência não por que não ela acabou de lhe causar uma lesão e uma dor significativa fazendo o que não devia correto não sabe andar direito não deveria estar solta por aí não deveria ter tropeçado e batido na sua canela você vai castigá-la pela sua incompetência vai castigá-la pela sua incompetência pergunta essa não por que não um de cada vez por que não porque ela ela não sabe então você não vai castigá-la pela sua incompetência porque especifique porque não é uma questão de incompetência isso você está então é o que posso explicar por que você não vai castigar a incompetência dessa criança porque ela não tem conhecimento quando alguém não tem conhecimento como é que a gente chama ignorante então você não vai castigá-lo porque não é uma questão de incompetência não é uma questão de intencionalidade é isso é uma questão de ignorância e a ignorância então não é intencional não é maldade é mesmo tem certeza ignorância não é maldade não é maldade da criança não não é maldade da criança então o seu machucado na canela não é fruto da maldade é concorda ou não então o seu machucado que doeu ele dói menos porque não foi maldade continua doendo dói igual sendo ou não sendo maldade doeu então vamos imaginar um espírito de luz eu sei que é difícil mas vamos tentar um espírito de luz ele não tem orgulho então ele não se acha melhor do que ninguém porque a gente tem que entender o que é orgulho o que é orgulho eu sou melhor do que você então não vaidade é outra coisa orgulho é quando você se acha melhor do que o outro a opinião do outro não importa afinal eu sou melhor mesmo vaidade é algo diferente o orgulhoso não se importa com a opinião alheia ele se acha melhor e basta tá até porque sua opinião não conta o vaidoso é diferente o vaidoso quer que todo mundo saiba disso se não houver reconhecimento aí não vai então não é a mesma coisa o vaidoso inclusive aparência é tudo tá se você não for se você parece já é meio caminho andado então orgulho é quando você se acha melhor e vaidade é quando você quer que todos saibam disso e egoísmo primeiro eu depois os meus aos outros nada isso é egoísmo então a gente tá falando dos grandes gigantes da alma e nós temos um outro também complicadíssimo de definir que é a inveja a inveja é algo muito complicado de definir né porque o que? orgulho vai dar a gente mistura nenhum nem outro o que é inveja? para a gente definir bem a inveja tem uma historinha que eu acho que justifica melhor né estava o vagalume na lagoa passeando quando ele topou com uma serpente quando ele parou na frente de serpente a serpente deu um bote e ele fugiu e ela deu outro bote e ele fugiu e ela começou a persegui-lo e ele fugindo e ele foi fugindo mas aí foi ficando cansado o tempo foi passando ele foi ficando cansado e a serpente atrás a serpente não desistia ele ficou encurralado e viu que ia morrer no momento que a serpente armou um bote ele falou um momento posso fazer umas perguntas? claro por não vem cá eu faço parte da sua cadeia alimentar? não vem cá eu te fiz alguma coisa? não por que você quer me comer? porque você brilha não é nada pessoal você não está me incomodando você não está tirando nada de mim mas o fato de você brilhar me aborrece de um tanto que se eu não fizer algo para diminuir isso eu não consigo viver comigo mesmo qual o nome disso? eu acho que é a melhor explicação possível, né? então vamos pensar que o espírito de luz não tem nenhuma dessas coisas não tem egoísmo não tem vaidade não tem orgulho e não tem inveja além disso é bom e justo isso é o espírito de luz então imagina o espírito de luz mesmo olhando para você fazendo uma besteira aqui quando ele olhar o que ele vai dizer? é melhor castigar essa incompetência, né? não? não, não é isso que ele vai dizer? não, ele vai dizer o que? tão criança ainda mas vai crescer mas vai crescer ele é só ignorante ele vai ver maldade? não até porque espírito de luz ah então não existe para ele esse negócio? não então ele vê o que? livro dos espíritos o que vos parece um mal na verdade é a ignorância do bem e não a não sei porque a criança que tropeça não é má nem incompetente ela é porque ignorância não é um estado permanente é o que? uma situação transitória então a criança que tropeça agora não vai tropeçar amanhã é ou não é uma certeza? logo o que você está vendo aqui esse show de incompetência essa maldade porque afinal ela está produzindo dor e sofrimento em outra e no caso a sua canela não é maldade mesmo que a dor seja igualzinha como se fosse não é? é ou não é? a dor vai ficar diferente porque não é ah ok então quando a gente analisa a sociedade enxerga e enxerga o mal é o mal? é o que? um show de incompetência é o que? e ela vai passar? pra todo mundo? vai passar pra todo mundo? pergunta é vai ou não vai? ah é uma lei? é uma lei? vocês sabem a diferença de lei né? vamos parar uma pausa o que é uma lei? por exemplo eu suponho que se eu soltar o microfone ele vai cair ah será que vai? a gente está supondo aí como eu teria certeza? eu solto ele cai e eu solto várias vezes ele cai todas as vezes aí vamos lá por que cai? é um gênio malévolo que faz com que ele caia? é uma mágica que faz com que isso aconteça? não tem uma explicação pra isso? tem tá? tinha uma explicação pra isso e várias explicações então alguém supôs que havia uma força que ligava os objetos à terra e ela tinha um nome mas é uma suposição né? é aquela história da gravidade então enquanto você supõe que isso seja verdade você tem a hipótese de que talvez existe uma força chamada gravidade que atrai os objetos em direção a corpos mais pesados mas você não tem certeza aí o que você faz? uma série de experimentos tá? e todas as vezes aparentemente essa força existe por mais que você crie circunstâncias ela continua existindo existe alguma coisa que demonstre essa força sim existe uma série de equações matemáticas que definem essa força mas basta existir uma equação? não não basta existir uma equação para essa equação que existe tornar uma hipótese numa teoria você precisa além da comprovação matemática e da experiência algumas coisas interessantes como por exemplo usando essa equação matemática você pode prever o que vai acontecer em determinadas circunstâncias? sim sempre sempre que você usa essa equação para avaliar a queda de um corpo por exemplo o deslocamento de uma nave espacial de um avião etc funciona todas as vezes logo não é apenas uma teoria é uma lei porque funciona não importa para onde você vá a gravidade continua existindo a equação continua valendo então é uma como é o nome dela lei da gravidade então vamos voltar lá para o mal então você vê uma dor e o sofrimento causado por uma ação é o mal é a maldade é a ausência da divindade é uma incompetência absoluta é o que? ignorância então por que você está chamando de ignorância e não de mal ou de incompetência por quê? porque o mal é um processo permanente assim como a incompetência é o que? a sua incapacidade de realizar alguma coisa certo? então você é incompetente ou seja você não serve para a função ignorante não é a mesma coisa que incompetente é? qual a diferença entre incompetente para ignorante? é bom saber a diferença isso a ignorância significa que você não tem os valores necessários para fazer ação no momento em que você tomar conhecimento agora incompetência é o que? a incapacidade de aprender alguma coisa ok? tanto que você faz com incompetente você demite porque o ignorante pode aprender é o incompetente não tem jeito bom onde é que está isso gente? dicionário tá bom? é um livro extremamente importante para o espiritismo então ignorância não é a mesma coisa que incompetência então a criança que tropeça e bate na sua canela não é um incompetente é o que? então essa situação vai mudar então essa criança vai crescer e não vai tropeçar da mesma maneira essa criatura que está errando aqui eu sou espírito de luz lembram? que eu estou vendo eu olho e disse nossa tão criança ainda tão infantil tão imaturo infantil imaturo criança é incompetência? é o que? então ignorância é um estado trans então é perfeitamente válido eu me sacrificar em nome do que? de um futuro perfeitamente promissor mas e se não existe futuro nenhum? mas se não tiver nada e se for só essa vez e isso for tudo que existe se for o mal mesmo se for apenas o acaso se for apenas azar que você teve na loteria genética se deu mal meu amigo e se não houver mais nada? é justo que eu me sacrifize? claro que não tem sentido isso? por que que eu faria uma coisa dessa? não é verdade? por que que eu deveria me sacrificar abrir mão dos meus prazeres abrir mão de qualquer coisa que eu queira se eu sou mais forte do que você? por que deveria? é uma pergunta válida? se a vida não tem sentido nenhum se não há nenhum futuro se não há nada depois faz sentido eu me comportar bem e nesse comportamento eu deixar de usufruir alguns prazeres? claro que não isso é o que? burrice não é? por que eu deveria fazer isso? essas são as consequências da ausência de futuro pra quem me comportar bem? pra quem me esforçar? por que deveria? não há nada depois? eu só tenho essa chance eu vou abrir mão em nome de quem? de alguém que eu não conheço de alguém que não é da minha família de alguém que não vai me dar retorno nenhum e o custo-benefício e o lucro e a vantagem se a gente só vive uma vez qual é a lei que existe? mais-valia a lei de mercado a lei da oferta e da procura não é? porque não há mais nada depois disso então você tem que pegar tudo o que você puder e comer o máximo possível que você não vai ter outra chance então pra que guardar pra amanhã? se tudo pode acabar hoje começaram a entender quais são as consequências? são essas são essas consequências a não ser que a gente tenha outra opção tem outra opção? então vamos voltar o mal existe? não não existe é a ignorância do bem e como é que você sabe? o que é que te dá essa certeza? porque é claro pra você resolver se comportar bem pregar o auto-sacrifício pregar a disciplina fidelidade honra lealdade e todas as coisas fora de moda você tem que ter um motivo válido né? por que vocês acham que nós deveríamos fazer essas coisas? nos sacrificar pela felicidade de outra pessoa por exemplo ou nos sacrificar por um bem maior por que vocês acham que eu deveria fazer algo assim? e no caso você está falando dos seus filhos né? por que deveria? o que é que te dá essa certeza? o que é que te dá essa certeza? você falou diretamente com Deus? não? o que é que te dá essa certeza gente? que o mal é transitório qual é o tema da palestra hoje? ah ei então você vai chegar em algum lugar nesse momento não é isso? qual é o tema da palestra? ah então o que é que te explicar? é justo? você não começou com direitos iguais? então os resultados diferentes não são sua? é culpa de quem? e é injusto é isso? não? então é justo? então cada um tem o que merece? ok agora eu vou fazer a pergunta de um milhão de dólares isso não existe essa palavra nem espírito inferior nem essa palavra tem isso é invenção do povo na codificação não tem espírito inferior tá? podem procurar não tem espírito inferior qual é a palavra que usa? ignorantes não tem espírito inferior mas vamos voltar pergunta de um milhão de dólares nossa sociedade é justa? olha só gente cuidado com o espaguete cuidado com o espaguete vamos lá nossa sociedade é justa? ah bom o que é a sociedade? o que é que é a sociedade? a sociedade é a soma de é a soma de todas as relações sociais então a soma de todas as relações sociais dá origem a sociedade então eu vou fazer uma pequena experiência de física ou matemática vamos lá melhor que os seus filhos estudam na escola eu preciso de um voluntário bem rapidinho aqui no palco pra mim então para o pessoal que não estudou isso na escola eu vou apresentar um conceito matemático bastante interessante segura minha mão aqui se eu puxar ela pra esse lado eu estou exercendo uma força matematicamente eu posso representar essa força como uma setinha e ela está indo nessa direção certo? então uma setinha nessa direção se ela me puxar pro lado oposto o que é que vai acontecer? nós não vamos sair do lugar por quê? nós temos duas setinhas de tamanho igual e lados opostos então o nome disso é vetor quem estudou isso na escola levanta o braço aí então sabem do que eu estou falando certo? então vamos adicionar ao sistema múltiplos vetores bota uma outra pessoa puxando pra cá outra então nós temos aqui 20 pessoas puxando pra lados diferentes pra que lado o povo vai? não, pera aí você não sabe o que eu estou fazendo chama-se problematização tá? a gente escuta muita coisa no centro tá? até compreende mas aprender na verdade compreender é ser capaz de usar isso em qualquer situação tá? então nós estamos pensando juntos aqui então pra que lado nós estamos indo? a sociedade olha só progresso livros espíritos como é o nome? lei do progresso lei é o que? o que é uma lei? a gente acabou de falar o que é uma lei? é algo que vale então existe uma lei do progresso? então um dos fundamentos do espiritismo é a evolução certo? que é mudar para melhor no caso progresso mudar para melhor então é uma lei? então somando tudo todos os vetores a força resultante leva a gente pra onde? então nós estamos progredindo estamos mudando para então a soma de todas as relações sociais produz o que? se nós estamos mudando para melhor como é que chama isso? resulta no bem não é isso? então a soma de todas as relações sociais se ela promove o progresso e nós estamos crescendo ela promove o ah então Deus é justo? cada um tem o que merece? as relações sociais são justas? não gente as relações vamos lá o homem explora a mulher mulher explora a criança patrão explora o empregado existe violência? existe racismo? então são relações sociais? nossas relações sociais são justas? não mas nossa sociedade é justa? vamos devagar de novo lentamente então muito bem as relações sociais o que é isso? a relação que nós temos individualmente são justas? sim ou não? existe exploração do menor catávore escravo tudo isso existe? isso é uma relação justa? então o homem tem todo o dinheiro o outro não tem e ele tem que se submeter a um trabalho degradante com salários minúsculos porque ele tem opção não como é o nome disso? exploração do homem pelo homem isso é justo? não então nossas relações sociais são justas? que bom então não são tá? os salários das mulheres e dos homens são iguais? pessoas com mesma aptidão ganham a mesma coisa? ah tá? existe igualdade racial? tá bom então nossas relações sociais são justas? não mas a sociedade é justa? vamos de lembra dos vetores gente? olha só eu puxo pra cá ela puxa pra lá outro puxa puxa todo mundo puxa no final qual é o final? é progresso? é o bem? logo a relação tá? de todas as relações sociais a soma de tudo é justa ou não é? então a sociedade é justa? porque cada um tem o que? merece como assim? vamos lá você está numa situação desigual ah você está submetido a exploração porque você é de uma raça diferente por que Deus permite uma coisa ruim dessa? foi Deus que permitiu? não como é que você chegou nessa situação? porque você logo você está tendo o que merece? ah mas a relação social que você está vivendo é justa? não então cabe a sociedade fazer o que? cabe a sociedade fazer o que? vocês não sabem o que é ativismo civil cabe a sociedade fazer o que? lutar para quê? para melhorar as relações sociais aí a lei Maria da Penha aí as leis trabalhistas e aí as leis que tem qual função? melhorar as relações sociais obrigar a gente a fazer direito correto? então a gente não faz e sofre as consequências isso é um mal? não isso é uma lei da física se você cuspir cai na testa então cuspir para cima se não sair de baixo cai na testa é ou não é? é maldade de Deus? não é uma lei natural chamada lei da que serve para todos então se você não quer que caia na testa o que você tem que fazer? sai do caminho correto? ah escuta então a sociedade é justa porque cada um está tendo o que merece o que precisa para crescer então a soma a nossa sociedade está crescendo? tá se você pensar que em 1789 tinha gente que se reunia em volta de uma fogueira para se divertir vendo um gato queimar é na França era um divertimento popular caçava um gato botava ele para queimar numa fogueira enquanto o povo estava em volta rindo enquanto ele se contorcia gritava gato porque gritava muito então o pessoal se divertia bastante se isso acontecer aqui em Belém do Pará no esquino o que vai acontecer? um povo acendendo uma fogueira e queimando um gato vai vir televisão vai vir os direitos animais vai dar polícia vai dar mas você é só um bicho sim mas a gente já não aceita isso com a mesma como era antigamente é ou não é? então nós crescemos? então nós estamos indo em que direção? então qual é a soma de todos os vetores? progresso então a soma de todos os vetores das nossas relações sociais dá como resultado final o progresso então é o bem então o que vos parece um mal na verdade é o que? ignorância essas relações sociais vão mudar? então a medida que nós progredimos o que que estão acontecendo nas relações sociais? a relação homem e mulher é desigual hoje? mas é a mesma de 400 anos atrás? não a relação entre patrão e empregado é desigual? mas é a mesma de 2 mil anos atrás? não deu pra entender? então antes o trabalho escravo era perfeitamente legal hoje ainda existe? mas é totalmente não existe nenhum país no no planeta terra em que a escravidão seja legal então quando ela acontece está sendo o que? ilegal não há justificativa no planeta então nós estamos crescendo? estamos daqui a 500 anos vai ser a mesma coisa? a relação homem e mulher vai ser igual? vai ser como? a relação entre o patrão e o empregado a relação ah e daqui a mil melhor ainda deu pra entender gente? então diante de todas essas colocações Deus existe é o criador onipotente onisciente onipresente ah perfeitamente foi? então quando seu filho perguntar mãe o que você acha da igreja do grande espaguete voador? olha só olha só o perigo vamos lá qual é o perigo da disseminação do ateísmo o que faz com que nós nos esforcemos pra melhorar? é a esperança e se não há mais nenhuma esperança porque eu deveria melhorar deu pra entender? com todos os problemas que nós vivenciamos ainda existe o que? por isso você luta e luta de novo e luta de novo e continua lutando mesmo quando você perde mesmo quando perde o que você faz? continua por que? exatamente então se você eliminar toda a esperança o que é que sobra? o nada que é de onde eles dizem que nós viemos então se você tirar toda a esperança o que sobra é o nada que é de onde eles dizem que nós viemos ou seja imagine que a gente pega uma caixa bota nada dentro sacode e sai um caça tá? B-52 totalmente motorizado e automatizado o que vocês acham? qual a probabilidade disso acontecer? deu pra entender gente? e vamos mais além tá? muitos questionam a questão de estudar pra que? o que é matemática gente? o que é matemática? é uma coisa horrível que eu fui obrigada a engolir quando estava na escola é? o que é matemática? o que é matemática? então vamos dizer uma coisa bem simples todo mundo entende né? matemática é você medir coisas e comparar basicamente é isso reduzindo você vai medir coisas e comparar pra ver se são iguais diferentes maiores menores então na verdade é medir coisas e procurar relações entre elas não é isso? então você mede quantidade de coisas e compara com outra quantidade de coisas tamanhos de coisas e compara e fica medindo todas as coisas não é isso? bom o negócio é que se não houvesse nada além a gente não ia achar nenhuma relação entre essas medidas mas existe existem leis matemáticas olha o que a gente está falando por trás de cada fenômeno físico que a gente vive da luz que acende das marés tá? dos ventos da nossa biologia do sangue correndo no corpo das ideias no cérebro todas as coisas tem uma linguagem comum que é qual? matemática todos os cientistas que descobriram todas essas coisas usaram que linguagem para provar que isso era verdade? matemática então a matemática tá? é a base da física da química da biologia da sociologia de tudo que sociologia também também né? você trabalha com estatística a incidência de um fenômeno e aí você avalia não é isso? então ela tá por trás de todas as nossas descobertas tudo que constrói a realidade como a gente tem tem uma linguagem o que? e o pior é que essa linguagem matemática se mantém constante aqui dentro do corpo dentro da molécula dentro do átomo no espaço no sol na galáxia distante e na origem do universo e o nome disso é matemática então como nosso amigo falou o que é matemática? é a linguagem de Deus falando conosco porque no livro dos espíritos o que é Deus? Deus é a inteligência suprema causa primária de todas as coisas e como é que ela manifesta a inteligência? nas proporções exatas que permitem os planetas se manterem em órbita nas proporções exatas que permitem a fotossíntese porque afinal vocês sabem de onde vem a energia que nos mantém? todos nós somos movidos a energia solar a plantinha faz fotossíntese a vaquinha come a plantinha você come a vaquinha e a energia solar então todos nós somos movidos a energia solar então existe uma relação entre todas as coisas da natureza onde você olhar você vai encontrar uma relação matemática qual é a proposta de Einstein? achar uma equação que explique tudo ainda não chegamos lá mas estamos tentando e a gente está cada vez mais próximo por quê? porque existem relações matemáticas entre todas as coisas que existem e é justamente essa relação matemática precisa constante que a gente pode medir que a gente pode usar para prever um fenômeno que demonstra o quê? que existe uma causa e essa causa é inteligente não é o acaso porque o acaso é burro quando você fala inteligência está falando de quê? de intencionalidade está falando de propósito está falando de destinação está falando de futuro e principalmente está falando de esperança num mundo melhor porque matemática uma das primeiras coisas que a gente faz é um dois três quatro numa progressão infinita que é senhor Pedro que vem dado todo esse apoio aqui com com todo o material utilizado ao grupo ideal e as casas espíritas que se fazem presentes agradecemos também a associação divulgadores do espiritismo no Pará a ADEPA a web rádio fraternidade e a rede amigo espírita pelo apoio na transmissão deste evento através das internets você acompanhou a palestra reencarnação e vidas passadas uma visão científica com a expositora Anete Guimarães conferência ocorrida no dia 2 de maio de 2014 na cidade de Ananindeua no Pará durante a oitava-feira do livro espírita de Ananindeua Rádio Fraternidade a emissora do bem na internet o espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade a caridade da sua própria divulgação Emmanuel www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada Música 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 Música